No chão! Ele jogou tudo no chão! Ele já tá roubando, então eu tô jogando as coisas no chão. Fala, galera! E aí, meu coração! Show! Pra quem não conhece, meu nome é Kaya, mas eu nem deixo isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, estou aqui com Arthur Bicalho e Dani L. A mais bonita, né? É. Tá bom, tá tendo a chorar. Enfim, galera, estamos aqui hoje pra um desafio que a gente viu lá no canal do Enaldinho, pegamos de inspiração, porque simplesmente o quê? A gente se ama, Enaldinho. A gente se ama e a gente amava brincar com cola quando éramos crianças e estávamos na escola. Você brincava? Brincava. Eu parecia que eu estava velho, sabe? Tirando as pezinhas assim. Exato, exato. Uma vez eu passei na cara. Mentira. Passei na cara? Pra ficar, tipo, descascadinho. Aí eu ficava assim, ó. Aí a professora viu e ligou com a minha mãe. Lindo. Também, né? Ou eu fazia... Era aquelas cadeiras assim, sabe? Cadeira ou não? Carteira. Carteira. Assim. E aí eu preenchi ela inteira. Aí eu puxava. Você era rica, né, Carol Bresorim? Porque a cola é cara, você fazia isso com a cola. Você estava com o quê? Rica. Mas ela era a cola da escola. Tá vendo, né, gente? Rica. Era a escola. Então é por isso que ela fazia. E a escola dela dava cola pra ela na minha escola, meu amor. A minha... A minha dava merenda. Achando que ia lanche? A minha não dava merenda. Nunca deram nada pra mim, meu amor. Enfim, estamos aqui pra um super desafio valendo o quê? Llin, blin. Mil reais. O quê? Eu sempre venho com surpresas maravilhosas. PIX. PIX. Eu já tenho o PIX dos dois. Eu transfiro, caso contrário, vocês me transferem. Nem morta. Ah! Eu também sabia disso, hein? Brincadeira. Como o canal é meu, a galera deixa o like aqui, né? Porque a galera tá deixando o like. São lindos e maravilhosos. Então deixa o like agora. Estamos esperando, vai. Desce o mouse aí. Ou o dedo. Ou o dedo. Comentem também os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Com eles. A gente tá sempre juntos agora. E se inscreve nesse canal maravilhoso. No canal da Dani. Por favor. Segue a gente no Instagram, no TikTok. Não custa nada, velho. Você não tem que pagar um real pra seguir a gente. Se inscrever, tiver de graça, sabe? Eu queria um real. Vocês vão lá e... Nossa, sabe? Mostra o canal. Eu queria um real. Eu quero nem inscrito. Nossa, misericórdia. Tava na sala feita, hein? Estamos aqui. Eu pensei o seguinte. A gente fazer 30 minutos. Tem um tempo. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai amanhecer. A gente vai estar aqui fazendo bola de cola. É. Então 30 minutos. Cada um vai ter que ter a sua estratégia. Né? Pra fazer. Eu vou colocar aqui o tempo. Tô com medo. Tempo. 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 Olha, eu vou fazer uma oração enquanto ela coloca o tempo. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu posso perder pra Carol, mas não posso perder pra Arco. Amém. Não vai conseguir. Ó, vou botar aqui 30 minutos. Exatamente 30 minutos. E aí, cada um explica a sua estratégia. Eu já tenho a minha. Eu vou ficar fazendo bolinho igual meleca. Meleca de nariz? É. Meleca. Você vai esfarelar? Não vou te contar. Tá, tudo bom. Eu não vou te contar. Você vai esfarelar que nem o Arthur vai juntar ali do chão. Então, eu já fiz até um teste aqui. Ele fez. Só pra ver como eu... Arthur. Já conheceu. Não tem nem a minha foto. Caiu lá. Eu sou melhor do que você. Óbvio que você vai ter que fazer do zero, né? É, eu sei. É roubo isso. Eu sei, eu sei. Eu mesma vou o quê? Espalhar assim e deixar secar. Pra fazer, tipo... Que nem eu fazia. Eu sei que eu vou fazer qualquer coisa, quem manda aqui sou eu. É isso. Tudo bem. Desculpa aí. A minha eu não sei o que eu vou fazer, mas... Vou colocar aqui. Iniciar. Ansiosa. 30 minutos. Imagina, não tô conseguindo nem abrir a cola. Acho que eu me lasquei, hein, gente. Se você ficar cantando essa música, eu vou ter que te matar. Gente, tá me dando câimbra nos braços. Gente, não faço isso em casa, tá? Nem começou. Olha. Não passou nem... Ó, nem um minuto. Gente, desse jeito que eu criei aqui, não ficou bom. Não deu certo. Eu acho que não vai dar pra fazer. E a minha cola que não seca nunca? Nossa, que desmulsa. Eita, Carol Bresola. A Carol Bresola tira a aliança pra quem, hein? É, tira a aliança. Tira a aliança. Tira a aliança. Ah, o meu ficou ótimo. Bom, enquanto isso, eu vou ganhando tempo aqui. Tá dando buraco. Eu acho que é por causa da mesa. Vai descer pra mesa, não? Nossa, agora eu fiz o que eu não deveria ter feito, né? Abri uns buracos. Filma aqui pra você ver, ó. Olha isso. Tô parecendo umas florzinhas, você vê? Ai, que satisfatório. Será que é assim que é? Pô, é muito satisfatório isso, não é? Olha, acho que delícia. Gente, não tá dando certo. Escuta o que eu tô falando. Sabe por que eu acho que não vai dar certo? Porque a textura não é igual de carteira de escola, entendeu? É plástico isso aqui. E daí? E daí que não seca fácil. Ah, não, mas ela vai ter que secar uma hora. Não dá pra fazer nem farelinho, nem nada. Ai, eu acho que eu vou passar o vídeo inteiro aqui, ó. Tá sendo muito satisfatório isso. Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Vou dar imagem do ar-condicionado. Vou dar barato, budu, iiii, iiii. Parece um de velho, igual eu falo. Gente, por que vocês conseguem? A minha mão soa? Ela nunca vai secar? Não, é mesmo. Você tá em desvantagem. A minha mão nunca vai secar, é real. Se a gente tá saindo as primeiras melequinhas na minha mão aqui, já me sinto vitoriosa. Eu tô ferrada, tá? O problema é certo, seu idiota fedoreto. Para de me copiar. Fedoreto, fedoreto. Gente, a minha não seca nada. Fedorento. Eu tô chocada. Fedorento. Passou três minutos. Você acha que isso vai secar real? Arthur, você não acredita em mim? Não, na cola secar não acredita, hein? Você acredita. Mas é a minha ideia. Aí já não sei. Ô, gente, não vai secar de verdade, porque eu sou a mão. Para de ser desvestida. Para de cima da mão. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. A Carol, se não, vai alcançar mil reais no pix dela. Eu vou passar nos meus braços. Nossa, mano. Nossa, tem perinho. Gente, ela tá ferrada ali. Ela ali pode... É que, de verdade, eu tenho hiperhidrose, que é uma doença que você sua as mãos e os pés. Mas vai dar, amiga, vai dar. Que vai dar, amiga? Tá mais molhado. Tá mais molhado que você quer. Quem acredita, a Carol, não vai alcançar. Eu acho, amiga, que vai funcionar se você pôr pouca cola na mesa. É, então. Olha aqui, olha aqui. Vocês são muito meus amigos. Olha aqui, ó. Pouca cola na mesa, garota. Vocês são muito meus amigos, eu tô emocionada. Pouca cola na mesa. Eu não devia estar ajudando ela, né? Que otário. A minha tá meio grudenta ainda. A minha do meu braço aqui tá ótima. Gente, não secou nada meu ainda. Que desespero. Eu tô bem, viu, galera? Meu, que já virou uma bolinha de gude, seus otários. A minha aliança deve estar colada na mesa nesse momento. Ai, que desespero. Meu Deus. Eita, tá arrancando meus pelos. Eu falei pra você. Eu fazia isso na espada. A Carol é doida, doida, doida. E dá errado. E dá errado. Olha aqui, ó, mas por que secou no meu braço e não secou na minha mão? Porque a minha mão não vai secar nunca. Doida, doida. Tá doida, doida. Pode lavar a mão? Você pode tudo, meu amor. Bom que é menos tempo fazendo. Exatamente. Por mim, que você vai lá, lava a mão, lava os pés. Lava a mão e lava os pés. Deixa ela trapacear, a gente quer pegar ela dela. Não vou trapacear, eu só vou lavar a minha mão. Se pegar papel de dinheiro, vai levar murrão, hein? Eu vou botar papel de dinheiro. Eles não me deram a ideia. Mais uma vez, eles estão me ajudando. Carol Bresola, Carol Bresola. Oi. Nós não é trouxa, nós é esperta. Por quê? O que você tá fazendo aí? Secando a minha mão. Gente, a minha mão tá o auge, tá? Eu tô de olho ali. Ali é onde? Com você, sua safada. Ó, não seca nunca. Tô secando a minha mão. E eu tô muito desconfiada nesse jogo. Eu também. Porque eu sinto que eu tenho chance de vencer. Porque toda vez eu acho que eu vou ganhar, o que que eu ganho? Merda nenhuma. Esse foi nada, gente. Hoje faz erro. Ô, assim... Tá demorando pra secar muito, velho. Que taça, são tudo frescos, eu tô arrasando. Olha o tanto de bolinha que eu já criei. Cadê? Foi tudo isso que eu fiz até agora. E eu tô lacrando. Nossa, tô ruim, hein? Tô lacrando. Olha, meu braço parece que tá com ruga. Gente, o Arthur tá na minha frente aqui, ódio. Arthur, como que você fez essa bolinha tão grande? Por favor. É que a mão dele parece o quê? Um concreto? É. Ai, eu acho que eu não precisava participar disso. Ah, isso é essa. Agora eu tô chateada com a minha doença. Mas tá tudo bem, amiga. Eu também dei umas doenças, por exemplo. Desculpa. Minha cabeça fica arrasando. Ui! Vamos lá, vamos lá. Pra quem tá entendendo que a gente tá com a mão pra cima, é que tem uma coisa que você vai ver aqui em cima. Mas não adiantou muitas coisas não. Minha mão agora vai ficar... Gente, por que que eu coloquei no meu braço, né? Olha a minha bolinha aqui, ó, gigante. Beijosos dirão que é pouco. Tô com câimbra nos dedos aqui. Olha, mas se der certo também, de secar isso aqui em 30 minutos, vocês estão ferrados, tá? Isso aí me deu um medo agora também. Vai chegar no final... Meu Deus, vocês estão indo muito rápido. Ai, meu Deus do céu. Tá me dando desespero. Eu acho que você tá aceitando sua perda. Eu tô, mas é que eu não tenho o que fazer. O meu plano era esse. Eu tenho que esperar esse secar. Eu tô aqui igual uma maceira fazendo bolo. Nesse você trouxer um secador. Ódio que eu tô do Arthur, mano. Que ódio. Gente, olha o que eu tô conseguindo fazer, mano. Achei que não ia secar nunca. É muito isso que eu quero fazer, só que eu botei demais. Você colocou muita, não vai dar. Você vai ter que espanar na mesa inteira, eu acho. Juro, pra dar certo igual a Deus no meu. E eu esperei muito tempo também. É, mas eu tenho 16 minutos ainda. Eu tô com muita raiva do Arthur. Dá tempo. Dá tempo da minha secar, eu acho. Eu tô com raiva dele. E eu tô com raiva do Arthur. Não é bem que eu não levei essa profissão à frente de quando eu estudava. Fazer bola de colas. Será que eu tô aqui no plástico? Não, né? Ah, meu filho. Se você tiver, você já sabe que do Pix de mil reais você já vai ter... Menos 40. 950 só. Tem 50 reais a toalha. Eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, mas não tô fazendo merda. Não, não tá grudando. Tá suave, tá suave. Olha, eu vou falar que eu tô com esperança. Tem 10 minutos ainda. Tem esperança? Não é? Ficada essa roupa. Já se passaram 20 e não deu. Começou. Começou. Começou a descolar todas as laterais. Ou seja, se realmente ele estiver um pouquinho grosso, eu posso já puxar. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Eu dei uma espalhadona assim, que realmente estava muito grosso, não ia descolar nunca. Eu admito que eu fui muito gananciosa. Eu quis que ela fosse muito grossa e na realidade eu não tinha tempo suficiente pra secar. Mas, talvez, a esperança é a última que morra, eu não sou brasileira. Não existo nunca. Ó, ó. Até molhada tá dando pra puxar, entendeu? Essa é a question. Não é pra não. Eu tô mais focada aqui, Mamuto, que no Enem. No Enem eu não tava focada assim. Imagina aqui. O Arthur ficou quase o dobro do tamanho. Cala a boca, Lucas, eu não vou te quebrar a cara, hein? Oxi, problema é do Arthur. Deixa eu ver o trabalho. Ai, Arthur, ele tá maluco. Arthur é o idiota. Você não tem dó? Arthur não toma banho. Eu quero ganhar esse pix. Nossa, você vai ganhar de novo, velho. Não, sério. Já deixa lá nos favoritos o meu pix. Aham, o teu já tá lá. O Arthur é um otário. Você que é invejosa. Eu não tô nem aí se o Arthur vai ganhar isso aqui. Eu sou linda. Nossa, eu tô desesperada. Eu confesso. É a mão assim, não tá muito boa. Eu aqui tô. Eu tô desesperada nos braços. Eu vou ter que parar com uma hidratação aqui com a amiga dela. Porque a amiga dela tá mais ressecada que velho e cadáver. Olha, a minha esperança são as pontas mesmo. Você não vai conseguir. Não, eu tô perdendo. Falta sete minutos. Se eu ficar em terceiro lugar, depois de tudo que eu fiz aqui, eu me recuso. Olha, talvez tá chegando a minha hora. Falta cinco minutos. Pra chegar a merda nenhuma, você me engana. Ai, ele começa a desmanhar. Deixa eu te mostrar como faz, olha. Bota pouco, faz assim, ó. Então, amor, mas é que aí eu já fiz, tá ligado? Eu não tenho mais como voltar atrás do bota pouco. Eu já botei muito. Nossa. Ou, mas depois, pra eu limpar essa mesa, vai ser satisfatório, tá? Eu vou deixar secar bem, porque eu vou deixar três horas aí pra secar. Não, vai ser de boas. Gente, é realmente satisfatório. Você vai puxando assim, ó. Vai sair nas pelinhas, assim. E o Arthur vai ganhando. Tânia, desse jeito que você tá fazendo, não vai dar certo. Tá se achando o experiente, né, Arthur? Gente, eu achei... O dono da bola de cola do mundo. Eu que não tinha experiência, assim, recente ou ideia de como fazer. Ah, meu amor, eu já saí da escola tem 12 anos. Não, mas não é besta. Recente. Mas eu não fazia bolão de cola com esse negócio. Ah, tô aqui pra você, ó. Ei, ei, ei. Eu que ensinei. Quem ensinou, meu amor? Ai, que coitado. Que essa é a sua boca? A única coisa que daria certo é se a minha coisa descolasse, tipo, muito magicamente. E aí, talvez eu conseguiria fazer um bolão. Acho que nem se você pegar um secador, você consegue. Não, um secador, acho que não mesmo. Você acha que você consegue? Eu te dou esse aval. Eu vou correr, tentar pegar um secador. Ela já sabe, ela perdeu, né? Nossa, falta três minutos. Quem ganhou foi o nosso amigo. Arthur... Não acabou ainda, tem dois minutos ainda. Ou seja, se você morrer e cair dura aqui, você pode ganhar ainda, entendeu? Peguei essa bola de cima. A Carol vai roubar no vídeo dela. A gente deixou, porque só a gente... Porque o canal é dela. O canal é dela. E ela está perdendo de lavada, então... Ela já passou muita... Me respeita. A Carol é uma ladrazinha que roubou no próprio vídeo. Não estou roubando. Estou pegando. Está sim. Oxe, estou... Ah, não. É o grande. Não entra. É o grande. Pega na tomada aqui, ó. Na minha tomada, lá na última tomada tem... Ah, não. Mas aí vai dar menos tempo ainda. Vou desistir. Ela está muito triste. Porque perdeu. Ela é uma trouxa. Já me dá essa bola aqui. Não. Nem se você juntar de vocês... Ai, Arthur. Eu, hein. É tinha. Eu estou mentindo? Não estou mentindo, gente. Ninguém perguntou. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês só querem chorar? Chore as rosas. Chora umas rosas. Eu acho que o prêmio tinha que ser R$50, R$500, R$500. Por quê? Porque o tanto que eu lutei aqui para não ganhar nem um biscoito... Eu te dou um biscoito. Um biscoito eu te dou também. Estou querendo biscoito, eu tenho dinheiro. Eu te dou o dinheiro de um biscoito. Arthur, Arthur. Você está brincando com o Flúvio. Ele está. Se fosse 40 minutos, ia dar. Tá? Porque está secando. Ah! É! Ah, eu estou janejada. Você está triste? Agora só pode deixar redonda. Eu estou aqui o tempo todo fazendo bola, achando que ia ganhar. Entendeu? Pelo menos você já sabia que você ia perder. Eu estava com esperança. E aumentava a mãe da bola que é menino. Que ódio. Gente... Tá, vamos lá. Mostra aí. É, eu não preciso nem falar. Eu não quero nem conversar mais. A minha bola. Mostra a diferença. Gente, que bola gostosa de abordar. Ai, gente. Olha, mostra as três. Alguma coisa aqui para ver se ela aumenta, sabe? Ah, nem se você é uma cela toda em círculos. Ah, mas eu não perdi tão de vareio assim. Agatha a boca. Perdeu muito, sim. Quase. Perdi. Se você tivesse um pedacinho da minha, conseguiu. Ah, você tá demais, Arthur. Nossa, amiga. Você tem que começar a fazer isso aqui. Você é boba, velho. Olha o que eu fiz. Não fez, cara. Hoje eu fiz sim. Você não fez, amiga, velho. Olha aqui, ó. Mas não cola. Ó, a minha não cola. Olha aí, amiga, colando, velho. Mas é porque agora tá seco, né? Você foi trouxa, perdeu de bobeira. Mas enfim, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Bola de Cola, que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, gente. Agora a minha bola tá grande. De modo que eu não tá, não. Em comparação, eu fiz uma camada muito fina e não deu bom.